Vai ficar careca. Existe algum hormônio anabolizante que não dê queda de cabelo como reação? Gente, hormônio anabolizante é uma classe de medicações, tá certo? Que com o intuito ali de aumentar a massa magra do paciente, quando eu tenho algum estado de sarcopenia, falta dessa massa magra. Algum deles tem como não ter uma queda de cabelo? Sim, gente. Tem sim. A queda de cabelo acontece porque esse hormônio, esse derivado da testosterona que usam, ele é metabolizado e se liga ali no receptorzinho que existe no folículo capilar, enfraquecendo ele e tendo assim a queda. Existe a dose certa para a pessoa certa. Caso isso ocorra e os benefícios não superam os malefícios, a gente faz uma medicação para que isso não seja... E aí